Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar dessa situação do Dybala aí. A gente tem alguns detalhes aí. Eu tava vendo algumas coisas, uma entrevista do Fabrício Romano com César Luiz Melo, né? Um crossover, né? É o Fabrício Romano e o Fabrício Romano da América do Sul, né? Então, em relação à renovação do Dybala, que realmente complicou, cara, com a relação à Juventus. Complicou, existe uma grande chance do Dybala não renovar com a Juventus e começar a escutar propostas e sair de graça no meio do ano, né? O contrato dele vai até meio do ano agora. E, cara, vai muito. Eu lembro, eu tava discutindo em relação ao 9 do City, né? E o Pedrão, que é um torcedor do City, ele falou, pô, BC, o Dybala não seria um bom nome pra o atacante do City? Aí eu, pô, é claro que eu acho, bom jogador, mas pra mim a renovação dele com a Juventus tá acertada há muito tempo. Porque eu lembrei do ano passado mesmo, até a época que o César Luiz Melo cita, que realmente já tinha noticiado que, cara, a renovação da Juventus com o Dybala tá palavrada, faltou só assinar. E depois esse assunto meio que sumiu do noticiário e agora voltou com tudo, né? Vamos passo a passo aqui, ó. O Dybala tinha um contrato apalavrado com a Juventus desde outubro. Apalavrado, mas não assinado, né? Tipo assim, valores, tempo de contrato, tava tudo acertado. Passava as semanas, faltava assinar, a Juventus sempre adiava. Não, semana que vem, semana que vem, semana que vem. Chegou ali na época do Natal, né? A Juventus chegou pro Dybala e mudou várias condições do contrato novo. Condições financeiras e a duração do contrato, né? Obviamente o Dybala ficou puto, não. Estava tudo acertado e agora vocês querem dar pra trás, né? Então aí realmente o negócio meio que desandou e tipo, é como fala. A renovação ainda pode acontecer, mas apenas nos moldes anteriores acordados, né? Ainda tem o diálogo, mas aquela coisa. A gente renova, mas vai ter que ser aquelas mesmas condições que a gente já tinha acordado em outubro. Não essas novas. Por essas novas aí eu não renovo. O Dybala já deu o recado, né? Então, é aquela coisa. A gente acertou uma coisa, agora você tá me falando outra, irmão. Se resolve, né? Aí ele fala que o Dybala tá meio desiludido com a situação, né? Que, pô, tá chateado e tal. E que, cara, sabe o que é engraçado? Que o César Luiz Melo sabia dessa informação antes do jogo da Supercopa Italiana. E ele só soltou depois. E eu lembro mesmo, né? Porque eu esqueci de trazer pro canal. Enrolado e tudo mais. Mas, cara, no Brasil é o contrário do que os caras fazem, né? Eles soltam antes pra justamente criar crise antes do jogo. O cara foi justo. Perdeu, podia até perder o tempo da exclusiva, né? Mas segurou e só soltou depois do jogo, né? Então, pô, jornalista assim no Brasil não tem, né? Aí ele fala que o Dybala também desiludiu com a situação. E em relação ao novo time do Dybala, já tem, parece que, dois times ingleses de olho na situação. O Dybala gosta muito do futebol inglês, né? Vê com muito bons olhos no Aida pra lá. Quase foi pro Knight de uma vez. Quase foi pro Tottenham outra vez, né? Ele realmente gosta do futebol inglês. Só que, pra ele ir pro novo time, não é só a parte financeira. Ele também, existe a necessidade de ele se sentir importante. De ele lutar por coisas importantes, né? A parte esportiva influencia muito na decisão do Dybala no novo time. Até porque tem Copa do Mundo aí, tudo mais, né? Então, aquela coisa. O Dybala vai priorizar muitas coisas aí. Não só a parte financeira no novo time, né? A parte esportiva se sentir importante. E aí sim a parte financeira que é natural. Obviamente o Dybala vai ganhar um salário muito alto, independente pra onde ele for, né? E fala que realmente a Inter, já tem algumas notícias que a Inter de Milão tá de olho. O Marota, né? Que é o CEO da Inter de Milão, adora esses negociazinhos de free agents. Tanto que ele já trouxe de Zé, com o cara no Gloo, tá de olho no Ginter. Agora o Dybala aí que pode ficar sem contrato. A Inter adora esse tipo de negócio. E é o tipo de negócio que tá crescendo mais a cada ano, né? E aí o Cezar Mello fala que em abril ou março, já vai dar pra saber mais ou menos a situação do Dybala em relação à Inter. Mas o que aconteceu foi isso, né? Resumindo, em outubro tinha uma proposta na mesa. Que ele aceitou, tava acordado, apalavrado, mas não assinado. Se adiaram e enrolaram ele, em dezembro chegaram com outros termos, ele não aceita. Pode até renovar com a Juventus ainda, mas com os termos previamente acordados. Com os novos que a Juventus ofereceu, não tem negócio. O Dybala vê com muito bons olhos o futebol inglês, mas tem que ter o equilíbrio da parte financeira com a parte esportiva. Se sentir importante, ir para um time que lute por coisas importantes. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Ah, já ia esquecendo, né? Minha opinião. Cara. Dois. Deixa eu pensar aqui. Três times. Manchester United, eu acho que cai bem, né? Cai bem, é um cara como ele, o Cavani vai sair, o Cristiano Ronaldo não tem muitos anos. Cai muito bem ali o Dybala. Manchester City, com certeza, até pelo estilo de jogo que o Guardiola vem jogando agora, cai muito bem. E um terceiro nome que eu colocaria aí, que já namorou com ele no tempo, Real Madrid. Se o Real Madrid realmente não ser o Mbappé, ter o Dybala de falso 9 não vai ser um negócio muito ruim, né? E o Dey, o Benzema, apesar da grande fase, monstruosa, jogando pra caralho, nível bola de ouro do Benzema, ele já tá com 33 anos, né? Então o Dybala aí, sendo um cara aí pra pegar o bastão do Benzema, pode ser uma boa. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Claro que tem muitos times aí pela frente, né? E o Dybala deve ter um mercado extremamente robusto. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.